Tá, o anabolizante, pra performar esportivamente, vou fazer com aqui o meu doutor da nutrição, não quero discussão aqui, existe a possibilidade de você usar o anabolizante com responsabilidade sem você quebrar o teu corpo ou ter efeitos colaterais lá na frente? Ó, 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 amigos dos caras, mas aqui, então tudo bem, pô, eu acho o seguinte, ele, o Eric, eu tenho certeza que não vai, não vai indicar e não vai permitir anabolizante pra nenhum paciente dele, cliente dele, aluno, não vai, ele vai tolir, foi o que o neto personal falou aqui, ele usa, tem a parte de aplicar hormônios e tal, agora vamos lá, anabolizante, efeitos, você já conversou com ele também? Sim. Então bora. É, assim, o risco, ele vai existir porque a reposição hormonal, ela está totalmente diferente do conceito do que os indivíduos que utilizam anabolizantes em academia ou mesmo os atletas realizam, porque a reposição hormonal seria você tentar deixar o seu nível de testosterona numa condição chamada de máxima fisiológica, no exame de sangue trazendo em torno de 700 a 800 nanogramas por decilitro e você utiliza um ml normalmente de uma testosterona, que normalmente também dura a testosterona a cada três semanas. Um ciclo simples dentro de um cenário de academia, nem falando de atletas amadores, nem falando de atletas profissionais, seria um ml de testosterona por semana. Quer dizer, ele teria que tomar um ml, não. Ele aplicar um ml. Aplica. Um ml de testosterona. Por semana. Tá. A de eterno. Então, quanto maior o tempo de uso, maiores são os riscos. E quais são os riscos, doutor? Nossa, inúmeros. Fala aí, fala aí, fala aí. Desde alterações estruturais, cardiovasculares, o coração na parte do ventrículo esquerdo, que é a parte baixa do nosso coração do lado esquerdo, onde ejeta sangue, ele hipertrofia para dentro. Ou seja, o nosso coração, ele é um músculo, ele deveria hipertrofiar para fora. Por quê? Porque aí ele teria mais força e com menos contrações teria mais força de ejeção do sangue. Isso é saudável para o coração. Quando você usa anabolizante, essa hipertrofia é para dentro e deixa o coração rígido. E ele não consegue ter uma contração adequada e o bombeamento de sangue fica comprometido. Essa é uma das alterações, no caso estruturais. Uma alteração que pode reverber e pode acontecer um infarto ou um enfraquecimento da função. Por exemplo, arritmia cardíaca e morte por decorrência. Isso depois de quanto tempo? Quanto maior o tempo de uso, maiores são os riscos. O que a gente fala de maior o tempo? Vamos lá. Quanto tempo você usa? Três anos. Três anos. Três anos. Tá. Já está. O efeito do testosterona é você ficar maior? É, colocando da forma simples, ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Essa é a relação. É, isso é muito difícil da gente conseguir e temos um chamado limite fisiológico sem o uso desses recursos, tanto que é muito importante deixar claro. Então, a reposição hormonal que eu coloquei como uma referência de 1ml a cada três semanas deixa os seus valores de testosterona em níveis fisiológicos. Já essa outra dose que eu citei de 1ml por semana, que é meio que o mínimo que quem utiliza com não essa finalidade de reposição usa, já vai deixar o nível de testosterona em valores suprafisiológicos. Acima do normal. Acima do normal. E o acima do normal é onde você tem os benefícios estéticos, ou seja, o ganho de massa e a perda de gordura, mas também você tem todos os prejuízos acoplados. Então, aí que você paga um pouquinho do preço. Tem que colocar na balança o que... Entendi. Tá. É, uma discussão aqui, Eric. É, você tem os seus alunos, tal que você é personal. Alguns dos seus alunos, eventualmente, claro, também tomam? Alguns dos meus alunos tomam. Alguns dos meus alunos me pedem orientação também e outros tomam escondido, mas a gente acaba descobrindo. Mas você alerta, Eric, você alerta os riscos de se tomar o testosterona e aí eu quero te fazer uma pergunta. Não só a testosterona, né? Como o famoso Ozenpik também. Então...